Esse homem é maluco, não dá pra pegar do drone Me romete, peguei sem a cabra da prisão Mas não é o meu próprio mal e toca bom Não perdi com a gente, não respeitei meu nome Me sonhei com a rama e pac-ma, pneu no shopping, porra Tá grave, não está tipo o corpo Insano nesse mundo, insano E tem mais tempo Virado pra dar certo Virado pra dar certo Virado pra dar certo Nossa, que nostalgia De novo essa resenha fez a noite virar dia Chamanagem Virado pra dar certo